Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal, tem o Pix na tela e também na descrição do vídeo qualquer valor ajuda o canal, muito obrigado a todos que estão ajudando tem também o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão eu deixo a foto do lado para você identificar e caso você tenha vontade de ajudar o canal tem várias opções para ajudar lá, muito obrigado a todos que estão ajudando desde vendo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando, mandando Pix valeu demais, qualquer valor ajuda, muito obrigado a todos e peço a vocês também que se inscrevam no meu canal secundário quebre toda a cidade, posta alguns vídeos aleatórios lá e também pode ser um backup deste canal, fica inscrito lá que se eu precisar pular para lá, você já está inscrito não custa nada para você, é só entrar lá e clicar para inscrever-se fica inscrito, fica quietinho, não dá nada você não vai ser atrapalhado em nada e me ajuda bastante beleza? muito obrigado a todos que já estão inscritos lá já passamos de mil lá, valeu hein então rapaziada, São Bernardo dorme na liderança do Paulistão ai meu Deus do céu, lembrando que o São Bernardo ele está no mesmo grupo do Palmeiras né ele tem ali um pontinho atrás do Palmeiras quando se equipara o número de jogos como o Palmeiras vai jogar só amanhã o São Bernardo passou o Palmeiras vencendo o São Paulo todo poderoso São Paulo tricampeão mundial aonde no Murumbi São Paulo não perde para ninguém no Murumbi rapaz, que loucura velho 1x0 cara reportagem do UOL aqui eu vi o final do jogo, o segundo tempo ali cara, que paulada hein teve um pênalti lá, acho que eu na minha opinião, aquilo foi pênalti para o São Bernardo o juizinho tentou ajudar, é meio complicado ali né então aí que falam né São Paulo perdeu para o São Bernardo por 1x0 na noite de hoje no Murumbi, vi o cara pitando aqui na frente pelo amor de Deus, é 9 horas ainda o São Bernardo abriu o placar logo aos 3 minutos em bola parada Rodrigo Souza nem saiu do chão para mandar cobrança de escanteio de Vitinho para o gol em falha da Zaga São Paulina ah, essa Zaga São Paulina é uma mãe para nós né faz tempo né, faz tempo ainda no primeiro tempo São Bernardo teve chance para ampliar no contra-ataque de Matheus Reis driblando até o goleiro mas Alan Franco salvou o gol é bem postado atrás São Bernardo parou o ataque São Paulino e teve o contra-ataque como arma perigosa durante o jogo todo o centroavante João Carlos chegou a acertar a trave com o resultado São Bernardo ultrapassou Palmeiras agora lidera o grupo 1 pontinho, 26 pontos com a melhor campanha do estadual o São Paulo segue na liderança do grupo B mas viu o Água Santa igualar seus pontos São Paulo, São Paulo e no Murumbi rapaz o todo poderoso tricampeão mundial mas o tricampeão do Nato Mundial não entra em campo né fazer o que? João Rogério Senna voltou Jackson Mendes ao time titular após a chance de Luan na última partida no Equatoriano foi tratado pelo clube como uma das grandes contratações do futebol brasileiro na janela vencendo o titular do time mas Luan iniciou a última rodada a primeira vez como titular desde junho do ano passado o Mendes saiu no segundo tempo para a entrada de Luan que foi muito aplaudido no Murumbi esse Luan a galera gosta dele eu também acho que ele é bom de bola o torcedor já comemorou comemorou quando o técnico chamou o camisa 8 aplaudiu bastante quando ele entrou em campo Luan é um dos mais queridos da torcida de São Paulino está em fim de contrato e só irá renovar se voltar a se sentir importante no time é por isso que a galera está de olho no Luan eu vi até palmeirense falando pega o Luan eu também acho que é uma boa contratação é um dos poucos ali do São Paulo que eu acho que são bons tipo assim os dois executam a mesma função em campo entra no meio da dupla desaga quando deu o tricolor tem a bola a substituição não mudou a forma de jogar de São Paulo que já perdia desde o início do jogo ao contrário de Luan Rodrigo Nestor saiu de campo vaiado pra variar né faz tempo que os caras vai esse Rodrigo Nestor a torcida já havia pegado no pé do jogador durante a partida mas deu voz ao descontentamento quando Rogério Senna tirou de campo tanto Luan quanto Nestor são crias lá do São Paulo na frente desde os 3 minutos do primeiro tempo São Bernardo esteve bem postado o jogo todo sólido na defesa com linha de 5 não viu necessidade de sair pra fazer o resultado no Morumbi e impediu o ataque do São Paulo no Criaco que já não é aquelas coisas né ataque de São Paulo minha boca cadê o Galopo falaram desse Galopo a semana inteira rapaz semana inteira Galopo porque o Galopo recebeu uma proposta de 8 milhões não sei o que da MLS e não vai vender o Galopo porque o Galopo é de São Paulo meu Deus do céu vai saber né e é aquele negócio a equipe do ABC foi mais perigosa durante o jogo todo em contra-ataque poderia ter ampliado no primeiro tempo se não fosse Alan Franco salvado em cima da linha ainda acertou a trave e teve outro lance de mano a mano no segundo tempo e eu vi um ali que pra mim foi pênalti foi pênalti o juiz aliviou ali a interpretativa mas foi pênalti Rogério Ceni perdeu o Caleri machucado e já começou né na primeira etapa e colocou o Pedrinho em campo adiantando o Luciano para o contra-mando de ataque como o São Bernardo fechado o Tricolor sentiu falta do Caleri dentro da área não tem toca pro Caleri que é gol toca pro Caleri que é gol não tem Caleri acabou o São Paulo né cara então São Paulo aí dando vexame jogando em casa contra o São Bernardo vamos falar bem a verdade não foi assim bem o vexame o vexame é porque o São Bernardo é um time do interior sei lá que divisão tá esse time aí mas é um time que tá fazendo uma baita de uma campanha no Paulista a campanha dele hoje é melhor que a do Palmeiras amanhã o Palmeiras se vencer volta ao primeiro lugar e aí o Palmeiras vai jogar com esse São Bernardo então abre o olho hein Palmeiras abre o olho que os caras não são bobos já falei esse time aí vai dar trabalho esse Palmeiras tem que passar em primeiro pra pelo menos jogar no Allian a partida pra conseguir vencer e eliminar o São Bernardo cara e esse campeonato Paulista é tão louco que nós vamos ter o primeiro colocado do Campeonato Paulista contra o segundo um eliminando o outro aí os caras que estão lá atrás vão continuar no derby aí no campeonato que louco né e é isso né São Paulo perdendo mais um aí mais um vexame né torcida São Paulina tava esperançosa com esse elenco falaram que esse elenco era o melhor do Brasil o Rogério Senna falou cara fizeram um carcel essa semana é galopo e aí perderam o São Bernardo em casa meu Deus do céu não tem jeito futebol ganha lá dentro de campo no Ons contra Ons não adianta ficar falando fora não beleza se toma essa lição aliás São Paulo já devia ter aprendido faz mais de 10 anos que não ganha nada ganhou o Paulistin mas não ganha nada assim de bom pelo jeito vai ficar mais uns 10 sem ganhar nada beleza no mais tranquilo até mais